Pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Meu nome é Anderson, muito prazer. São exatamente 15 horas e 35 minutos. Falando um pouquinho do sismo que houve na Grécia. Um sismo forte, medindo um 6.8. Que são fotos do sismo, tá? Então, foi um sismo que ocorreu em alto mar. Ainda causou dois feridos. Foi entre uma falha tectônica. O Pouco gerou tsunami. Um forte abalo sísmico de magnitude 6.8 na escala Ritschern. Inicialmente reportando como magnitude de 6.4. Abalou na noite de quinta-feira a Grécia. E fez dois feridos ligeiros. Segundo, avança o serviço geológico dos Estados Unidos, citado pela agência Reuters. O epicentro do terremoto situou-se no Mar Jônico. A cerca de 103 quilômetros a sudoeste de Patras. No Pelopopenso, uma península do sul da Grécia. E foram sentidas várias réplicas. Ou seja, não foi só aquele epicentro. Aquele terremoto. Foram vários outros terremotos. Porque ali situou-se uma placa, né? Situou-se o encontro, a junção, entre duas placas tectônicas. Então, ali desencadearam vários epicentros. Só que o de 6.8 foi mais poderoso. Estão fotos aí do abalo. Chegou até a rachar o chão. A localidade mais próxima do epicentro do terremoto é Litáquia. Uma aldeia do sul da ilha de Zaquintos. Com cerca de 1.300 habitantes. Segundo um porta-voz da proteção civil grega, de acordo com a Reutras, três pessoas foram transportadas para o hospital. Sendo que duas, das quais apresentavam ferimentos ligeiros. Assim, pessoal, como foram duas pessoas, três pessoas assim feridas, né? Poderia ser uma coisa pior. Poderia ter sido um tsunami. Ou pouco. Assim como o mar tremeu. Uma escala de 6.8. Poderia ter sentido um abalo de 8. 8.3. Já pensou uma situação dessa? Então seria um desastre no país. A imprensa internacional avança, ainda que o mosteiro do século XV ficou danificado e houve um corte de energia elétrica em várias localidades. O sismo aconteceu às 23 horas, hora de Lisboa. E foi seguido cerca de 30 minutos depois por uma réplica de 5.2. Houve alerta de tsunami, mas acabou por ser suspenso. A localidade mais próxima do epicentro do terremoto é Litáquia. Uma aldeia no sul da Eredê, Zaquintos, com cerca de 1.300 habitantes. Aí é a casa tremendo, né? Devido ao tremor. Então é isso daí, pessoal. Provavelmente, se tremor aconteceu, também desencadeado por causa do alinhamento de astros, né? Posso chamar de pequeno alinhamento. Foi Vênus, Terra, a Lua e Urano. O Urano está bem distante, mas aliou. Então houve aí uma perturbação magnética e gravitacional. E superou até a minha expectativa. Então amanhã já vai começar a desfazer o alinhamento, que ele é 27. Mas está começando a se desfazer, né? Então graças a Deus que não houve... Não houve até o momento, não houve... mortos. Não houve tanta destruição. Então é isso aí, pessoal. Fica na paz. Que o Senhor possa nos abençoar. Até mais.